E aí galerinha, beleza? Vamos tocar pra frente aqui, eu subi o drone daqui, mas vamos, ó, tá vendo? O trânsito tá parado aqui, ó, eu tô numa serra, é a rodovia Elísio de Paula Teixeira, ó, tá vendo? Ó o barrancão aqui, ó, vamos ver aonde que tá essa muvuca, ó, parou tudo, de repente parou, aí eu vi um zoom, zoom, zoom aqui, um boato ali, falando disso, daquilo, mas já vou explicar pra você, ó, vamos achar onde que tá o acontecido aqui, ó, aí eu vou fazer essa cobertura total, ó, lá embaixo tem trânsito também, aqui, ó, opa, aqui tem alguma coisa, ó, 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 tá aqui o negócio, ó, vamos dar uma bisbilhotada aqui, que o negócio tá aqui, ó, mas não tô vendo nada, tô vendo só um guincho, plataforma, tô vendo pessoas aqui dando uma olhada, não sei no quê, tem mais um jipe de travessada, será que foi aquele jipe, ó, vou dar uma olhadinha aqui, ó, tá sinistro isso aqui, ó, tudo parado, eu tava aqui na, no Parque do Cristo, aqui o Parque Aureliano Esteves, almoçando com a minha família, saí daqui, peguei essa rodovia Elisa de Paula Teixeira, o trânsito parou, aí veio os comentários, né, os burburinhos, mas, eu falei, já que eu tô com o drone aqui, deixa eu subir esse drone pra dar uma olhada, ver o que que aconteceu, mas eu não tô vendo nada aqui agora, só tô vendo o guincho, opa, o que que tem ali atrás do guincho? Tá saindo do meio do mato ali, ó, ó, parece que tem um veículo ali, ó, vamos esperar um pouquinho que a gente vai ver, ó, e tem um cabo içado daquele jipe ali, nesse veículo aí também, ó, tem bastante gente aqui, com certeza foi um acidente, mas nós não sabemos a gravidade que foi esse acidente, ó, tem os motoqueiros descendo, não tô vendo ambulância nenhuma, não tô vendo corpo de bombeiro, não tem nenhuma empresa consorciada aqui dessa rodovia, vamos subir aqui, ó, vamos ver se a gente vê algum movimento diferente aqui de ambulância, polícia, sei lá o que, ó, como eu tava falando pra vocês, eu tava aqui no Parque do Cristo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, lá em cima, ó, e deparei que esse trânsito, ó, já tem um outro, ó, o cara tá com a porta aberta, vai descer e ver, ó, esse aqui já tá com o capuzão aberto, ó, eu acho que já ferveu já, ó, pelo jeito, aí parou o trânsito, simplesmente parou, aí eu escutei, ó, aconteceu um acidente lá embaixo, o carro pegou fogo, caiu na ribanceira, teve óbito ali, eu tô aqui, ó, encostadinho no meu carro aqui, ó, eu também tava esse caminhãozinho atrás, o caminhãozinho de boi aqui, ó, o que que tem aqui, ó, ó, vão subindo aqui pra ver, ó, aqui tem um rapazinho que falou pra mim do acidente, tem mais um jipinho, uma gaiolinha, é, lá pra cima, lá pra, se eu for pra lá, vai sair lá no, no Parque do Cristo, o intuito não é lá, eu vou fazer essa cobertura desse acidente aqui, isso aqui, galera, é a Serra de São Pedro, ó, olha o visual, hein, olha, aqui já vale um like, né, então já vai lascando o dedão no like, ó, ó, aqui tem um pierzinho aqui embaixo, ó, aqui, ó, aqui, ó, bem aqui, ó, aí, ó, é um deck, né, um deck, um pier, não sei como que chama, a pessoa vem aqui e tem essa vista fantástica aqui, ó, agora vamos voltar lá, ó, nós já vimos a distância, ó, não tem nada de dois, de três, de quatro quilômetros, tem é de quinhentos metros, é meio metro, não dá um quilômetro aqui, ó, faz o que, uns dez minutinhos que eu tava aqui esperando, escutando um burburinho daqui, um sussurrinho dali e conversa, sabe como que é o povo, né, aumenta um pouquinho, então eu falei, deixa eu subir esse drone aí pra ver o que que aconteceu, mas até então não tem polícia, não tem ambulância, agora vamos dar uma olhadinha mais de perto, porque nós já sabemos aonde foi o acidente, agora vamos ver o carro, o estado que se encontra, se teve vítima, né, ó lá, continua do mesmo jeito, ó, o caminhão, o guincho plataforma, tem um jipinho lá auxiliando com o guincho dele com um cabo de aço, ó, que tá içando ali, ó, já dá pra ver o veículo, ele tava enterrado nessa mata aí, ó, mas não foi, que nem o pessoal falou que foi lá pra baixo, pegou fogo, explodiu, teve óbito, vítima, não tem nada disso, ó, aparentemente é um acidente, mas nada assim ao extremo, tem aí seus prejuízos materiais, mas o importante é que a pessoa, pelo jeito, acredita que esteja bem, né, não tô vendo nenhum movimento, ó, ambulante, pelo menos não tem, ó, agora dá pra ver, ó, vamos ver se a gente pega daqui, ó, o caminhão fechou o trânsito, porque precisa tirar, desobstruir a rodovia, né, ó, a daqui não dá, o cara tá em cima dessa plataforma aí, ó, curioso tem bastante, ó, e não gosta de uma curiosidade, eu tô aqui, ó, com o drone, ó, e eu, aonde eu vou, carrego o drone, ó, acontecer alguma coisa, tô lá, tô lá, tô aqui, hein, tô aqui, né, coisa louca, né, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, não dá pra ver que carro que é ainda, ó, ele tá lá ainda, eles estão tentando ensaiar esse carro, mas eu acredito que ele bateu nesse poste, ó, ele se distraiu com alguma coisa, ó lá, tá aparecendo, ó, me parece que é uma camionete, tem uma traseira lá saindo, ó, a não ser que o carro perdeu o teto, né, mas tá aparecendo uma camionete aqui, é uma camionete, ó, põe o rapaz lá pra dentro do jipe, o que que eles vão fazer aqui, ó, ambulância, nada, tá tudo tranquilo, ó, não estamos vendo ninguém aí, é, auxiliando o outro aí, um, nem um corpo no chão, nada, ó, aparentemente tá tudo tranquilo, ó lá, estão puxando, estão tentando subir esse veículo em cima dessa plataforma do guincho, ó, mas não tem nada, ó, aí falaram que ia demorar duas, três horas, que pegou fogo, meu Deus, aconteceu uma tragédia, e eu não vou nem abaixar aqui, ó, quero ver, ficar vendo daqui, ó, daqui dá pra gente fazer a cobertura total aqui, ó, tem o pessoal que tá lá, mas não deve ter acontecido coisa pior não, ó, ó, o rapaz vai voltar pro jipe dele de novo, ó, não sei se é da concessionária esse jipe, alguém tá precisando socorro, tá ajudando o cara da da plataforma, opa, parece que eu tô escutando ambulância agora, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, não, aqui não é, é que eu tô lá pra cima, né, lá pra cima não vem vindo nada, aqui também não tem nada, é, eu acho que foi engano só, vamos ver daqui, ó, lá, o carro começou a sair, aparecer mais, ó, é uma caminhonete, de fato, é uma caminhonete, já dá pra ver o parabrisa dela, ó, o parabrisa foi pros quiabos, ó, ó, lá, no mínimo deu nesse poste aí, ó, ou bateu de lado, entrou nessas árvores aqui, ó, mas não chegou a descer pra baixo não, ó, tá aqui, ó, paradinha, ó, o jipinho já foi pra frente um pouco, opa, agora escutei a caminhonete, a caminhonete não, ambulância, essa aqui? Não, essa aqui não, cadê? Vamos ver aqui pra frente, ó, vem descendo uns carros, ali, ó, ó lá, 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 essa aqui é ambulância, ó, é, é ambulância agora, vamos ver, é, se foi agora, faz o que, oito minutos que eu tô com o drone aqui em cima, faz mais uns cinco, dez, que eu tava ali conversando, que o trânsito parou, é o tempo do pessoal vir, não sei qual a cidade mais vizinha aqui, deve ser água de São Pedro, né, ó lá, ambulância, vamos, vamos dar uma olhadinha, o que que vai, o que que vão fazer, ó, vamos fixar bem nessa ambulância, aí, vamos ver quem que vai sair daí, ó, saiu uma pessoa de lá, do lado do passageiro não saiu ninguém, parece que tá tranquilo, ó, saiu uma pessoa só, ó, aí, eu acredito que tá tudo normal, ó, saiu uma pessoa só, ele ali, ó, nem de branco ele tá, tá vendo, ó, não sei se é um paramédico, se é um enfermeiro, ele tá ali, ó, já foi uma pessoa conversar com ele, já foi a pessoa do jipe ali também, ó, ó lá, sinalizar alguma coisa, pode ser até o dono dessa caminhonete, ó lá, é uma caminhonete mesmo, ó lá, agora dá pra ver, tem uma pessoa indo ali, ó, na caminhonete, ó, o rapaz da ambulância, só ele, não tem mais ninguém, não vi descendo mais ninguém aqui da ambulância, ó, aí, ó, não tem nada, vamos chegar mais de pertinho aqui, ó, o pessoal tá descendo de a pé, ó, esse pessoalzinho aqui não é nada dessa ambulância, desceu uma pessoa só da ambulância, que tá ali conversando com o rapaz de camisa amarela ali, ó, que deve ser o dono desse jipinho branco aqui, ó lá, ó, eles tão insano agora, ó, ó, graças a Deus, não deve ter acontecido nada, ó, ó, tem um rapaz ali de blusa vermelha, eu acho que tá virando a direção pra deixar ele reto aí na plataforma, vamos ver daqui, ó, daqui a gente só vê a traseira da caminhonete, não dá pra ver mais nada. É, graças a Deus não deve ter acontecido nada, né, foi só susto mesmo, o cara deve ter perdido o controle, porque essa aqui não é uma rodovia de alta velocidade, é, nada é impossível, mas do cara chegar, fazer uma curva dessa e descer a ribanceira aí, não, é muito difícil, né, esse monte de árvore ali, ó, mas ali ele deu uma bela esfolada ali também, ó, a caminhonete não fez muito estrago também, aparentemente, assim, olhando daqui de longe, né, ó, o cara da ambulância tá ali conversando com o rapaz de amarelo, não desceu mais ninguém, não tem maca, não tem nada, ó, o pessoal tá voltando, aí, eu já escutei já que vão liberar a pista, ó, galera, graças a Deus não aconteceu nada, ó, e vão voltar pro destino aqui, ó, que o pessoal tá se ajeitando, ó, aí, ó, ó, tem uma mulher se abanando ali, não sei se ela tá mandando, avisando que vai embora, ou se tá com calor, ó, e aquele carro que tava com o capuzão aberto, hein, cadê ele agora? Tá onde? Ah, tá aqui, ó, ó, já tem um de frente pro outro, ó, eu acho que acabou a bateria, aí vai fazer a tal da chupeta, ó, o pessoal tá indo embora, é isso aí, galera, ó, cadê? Onde que eu tô aqui, ó, ó, já tá saindo o carro que tá na minha frente também, daqui a pouco os caras começam a me xingar, vão acertar o drone aqui, ó, e vão descer, ó a minha esposa, vai, vai, olha lá, o carro já foi embora também, ó, daqui a pouco o cara chega atrás de mim, é tabufe, é isso aí, galera, agradeço a paciência e atenção, e espero vocês no próximo vídeo, ó, vamos pousar rapidinho aqui, que daqui a pouco o cara me xinga lá, ó, fui, ó, até mais, ó, tchau, tchau pra vocês, ó. Tchau, tchau, tchau.